Chegou a hora da expurgação do planeta. Chegou a hora da separação entre os justos e os injustos. E esta será a hora da verdade. Existem afinidades comandadas pelas sombras que irão arrastar seres comandados pelos dragões para que os mesmos sejam animados nesses corpos fabricados em laboratórios. Tais seres que com poucos meses ali manifestados já desenvolverão habilidades jamais vistas na humanidade. Tudo isso as ocultas diante das distrações que os mesmos criaram para a humanidade utilizando-se da ciência como na forma de anular a capacidade do ser humano de se criar. Instintivamente, os homens que lidam com essa ciência malévola eles têm pressentimentos que algo dará errado. Existirão cientistas que tentarão alertar a humanidade quanto a essas formas laboratoriais em formas de maternidade. Acreditem, haverá filas de adoção no mundo inteiro para esses seres que serão vendidos como que perfeitos. Vendidos. E todos esses vendidos e todos esses que entrarão nas filas para comprar serão banidos da terra. Só que esses seres humanos ditadores da ciência isso num âmbito geral acreditam realmente que são deuses. Acreditam realmente que conseguem porque se negaram a expandir a sua consciência e elevarem um patamar a uma décima potência de conhecimento para saberem que existe algo superior a isso. E esse algo superior a isso é uma mesma ciência mas que não infringe as leis naturais da evolução. Então, todo esse patamar de conhecimento dentro dessa criação de humanoides vai entrar em derrocada provocando nesses seres manipulados doenças jamais vistas no campo terrestre onde todos eles encontrarão o seu desenlace em situações informações já gelatinosas por se permitirem serem manipulados por tal forma. tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON Amém.